Olha, Ari, a primeira coisa que a gente entende é a responsabilidade de nós, como presenças, antes de ser empresários, de fazer com que ajudemos essa empresa como essa a trazer novas. A gente já pensa assim, eu acho que aqui agora subiu o patamar de exigência, subiu bastante, mas isso é muito bom, porque ser empresário não é fácil, não é fácil se o pequeno é complexo, pensa para o grande. Então, quando a gente olha assim, eu só vejo que isso é quebrar paradigmas, isso é disruptivo, tudo que está acontecendo aqui só contribui para que haja grandes evoluções. Nós, como CDL, sendo um meio de tudo isso, já em diálogo com a equipe do Machadão, do RH deles, conversando com um dos empresários que está aqui com a gente, com o Sr. Berti também, olhando para empresas com mais de 200 empregados, o papel da CDL é pegar na mão destas empresas e acharmos as melhores formas de contratação correta, trazer mão de obra de outros lugares. Eu percebo que como a Tacadão enxergou com a Fresa, muitas pessoas enxergam. E com a Fresa pode ser uma nova oportunidade de vida para essas pessoas, temos certeza disso. Então, o nosso trabalho é esse aí, nós estamos aí com o portal CDL Mais Emprego, que tem sido um sucesso, uma ação feita pela CDL com a Fresa, que agora a gente leva para várias cidades do Mato Grosso para se terem ideia. Então, são ações assim, eu digo macro, maiores, que vão fazer a diferença para que a gente consiga mesmo resultados. Tem expectativa de inauguração da nova sede? Como é que está o andamento? A nova sede da CDL, que é uma grande estrutura, inclusive idealizada por você na época. Ari, olha, essa pergunta é muito boa, porque nós temos trabalhado com muita força, de vontade e ações para que a gente consiga entregar aquela obra até 31 de dezembro desse ano. E aí E aí E aí